Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Wild Army Segunda Ignição No último episódio, viramos o Cavaleiro Negro, depois tem sido capturados Agora, 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 o que a gente tem que fazer mesmo? P.E.K.A. não lembro Acho que eu vou voltar lá dentro, dar um papo com alguém para ver Eu acho que a gente tem que ir lá para o castelo de novo P.E.K.A. não lembro qual que é a missão Acho que a gente tem que ir lá para o reino daquela rainha de novo P.E.K.A. não lembro P.E.K.A. não lembro Agora eu lembrei, acho que a gente tem que subir umas peças de energia pra poder fazer uma nave pra gente A gente vai ter que ir pra cidade de Roche ou o Zeratório Hotline A gente vai falar com a outra, aliás vai ser só essa educação com a gente Então a gente vai perguntar pro povo Ah, que tinha competido em Roche Ah, tem eu? Não, não, eu não estava ouvindo, não, eu Então é bom a gente conversar com o povo do lugar pra eles verem onde é que a gente tem que ir Ah, a gente tem que usar o refletório vivo Vou pegar as minas das ruínas de minas e Dragon veio... Valeu cara, não vou precisar saber Ali onde as manhãzinhas falam que a gente não podia ir é porque é onde vai ficar amado Depois que estiver pronto Deixa eu ver onde é que está o refletor O refletor está lá Eu vou pegar o refletor Pera, deixa eu ver onde é que tem um chão Ah, deixa eu ver o saco Pera, deixa eu ver o saco Vai falar da gente pras minas? Mas fala pra gente, pras minas? A gente vai falar pra gente pras minas Ah, aparece o projeto e não aparece mais escrito Ah, tá aqui É isso mesmo, minas, lá vamos para as minas, ae 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 Só queria até perguntar onde ficará a cidade. Ae! Achamos! Por que eu não perguntei onde ficará a cidade? E ai meu filho, Roche sempre foi uma cidade mineradora. O caos é o que as pessoas aqui amam. Se você pode minar e ver, veja só, toma cuidado com monstros ao mesmo tempo. Então, você está certo nessa cidade. Amanhã já que salva. É que eu até ouro. Ah, vamos ver. Homem deveriam minar com seus músculos, não com aquele TNT pobre. Fedida, eu não terei aqueles fracos no meu hotel. Vamos lá. Tchau. 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 é isso que eu quero vamos armar a população só tem equipamento, não tem arma não tem arma de verdade não? item eu não quero item vamos criar uma magia ai shield rio aqua clique, reflect, revive krise shine vai lá, mágica acho que eu vou fazer agora olha vai agora vai 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 Uma magia de água ai Aí em volta da cidade roxa também chamada mina de ruínas Referente da cidade de Dunzen eles não mineram minerais Mas cristais e armazenados nas ruínas É a gente deve estar aqui por causa de um cristal Vamos pra mina Caramba Se não for só a gente vai lutar mesmo Explosão é? Então vamos usar água neles E aí Fim 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 Olha só, olha só Tá complicado, tá muito complicado Não adianta passar por aqui Imagina pra nem mexer isso aqui A gente pode cair Bem, tinha aquela caixa aqui Eu pensei que tem que arrumar uma coisa nela Vai ter que dar um jeito de arrumar alguma coisa ali Que aquelas pedras não vão deixar a gente passar Bem, o cara tá reclamando que tem um povo que usa TNT Vamos ver se a gente consegue um TNT Eles dizem que há muitos cristais debaixo de roche Todos os homens dizem que eles tem muita direção cavando pelo cristal e matando monstres Eles dizem que as veias de roche do cristal é conectado ao subterrâneo com antigas ruínas Eles dizem que os cristais de energia estão lá em primeiro lugar Eles dizem que é uma máquina na Minagel chamada Peeling Driver que quebra grandes pedras Isso é tão legal, desde que eu fosse crescido assim eu poderia usar uma É, a gente tem que achar uma desse troço aí que ele falou Apenas recentemente algum mercenário manico veio Esperando ficar rico com pressa com alguns explosivos Eu penso que poder fazer qualquer coisa com um explosivo bastante Ele mesmo explodiu alguns no hotel Então ele foi chutado Mas é claro Isso é porque todo mundo chama ele de maníaco Hum, e aonde é que eu posso achar esse maníaco? Meu, você certamente está em forma, não está? Mas se você vai minerar em roxo, você precisará alguns explosivos E aí, onde é que eu consigo explosivos? E aí, onde é que eu consigo explosivos? E aí, onde é que eu consigo explosivos? E aí, alguns aguelites já que parecem ser menados, mas não muitos Pus! Que salão! Ressai! Pegoza! 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 Devemos! Pegoza! Pegoza! Há dois segredos para minerar, Cristal e Host Primeiro, em lugares escuros tem bons minérios e a segunda, nunca fuja de uma batalha Ainda que foi parar o anico da bomba? 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 Disparar! Tem que andar vendo alguma porta Eita Pô, ele nem dá a chance, eu já jogo direto na luta Pô, ele nem dá a chance, eu já jogo direto na luta Pô, vou precisar do item que o moleque falou lá, só que Pô, mais fácil eu cair no bural 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 Pô, vai adiantar esse barraco Pô, mais fácil eu cair no bural 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! Ah, só item Maçã de força A espécie... A espécie... ...eux... ...eux... Opa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pô, tô pensando assim Se o Gelbenshaft é outra cidade que a gente já passou Ah, bem meu povo Vou encerrando por aqui esse episódio aí Pra adivinhar o que tem que fazer pra conseguir essa ferramenta Nós vemos aí no próximo episódio Então amanhã, domingo provavelmente eu lanço mais episódio de Will Jarman sem uma negrição e aí a gente vê onde é que a gente consegue essa ferramenta aí pra poder avançar na mina Então é isso aí meu povo tudo bom, até a próxima e fui!